Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos conferir alguns lançamentos da semana incluindo um que eu estava louco para jogar, que é o New Super Lucky's Tale esse jogo aqui parece muito legal e vamos começar por ele estou usando um console aqui na 901, como sabemos a 901 está perfeita em vários desbloqueios então vamos lá, vamos dar uma conferida aqui nesse jogo que parece ser muito legal, muito legal mesmo o melhor jogo em português, pelo menos o texto era muito legal então vamos ver como é que eu chego lá, né olha que massa então ele pula, deixa eu ver se ele tem pulo duplo, né aqui o pulo também que massa aqui é tipo uma esquiva, acho que é é, para o alimento é isso tem essa enterrada dele sai, o pulo e a rabada ali ah, aqui ele vai ter um dash aqui, né eu não sei o que vocês estão achando, mas eu adoro esses joguinhos de plataforma infantis, elas são muito legais eu tinha visto algumas trilhas desse jogo, né e eu estava adorando, né ah, legal nossa, vai completando as missões deixa eu enxergar onde que eu estou indo, acho que vai ficar mais fácil, né já consegui chegar aqui ah, tem que tocar o sino, né, não no treco, né a jogabilidade está ótima, tá muito bonitinha, Helena deu para ver que o jogo vai ser interessantíssimo, né deixa eu pegar aqui todas as moedinhas deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né acho que seria isso se ele se machuca, queda, não por enquanto é um jogo tranquilo, né imagino que vai ser uma dificuldade mediana, né acho que ele é mais para um jogo infantil mas embora a gente adora também, né tadinho é uma bordada, né vamos para o horneio ao redor ah, por isso que está brilhando, né que tem as moedinhas aqui acho que seria isso aqui não vai destruir só com ele aqui, né consegui abrir o portão borboleta cara, lindo o jogo, lindo, 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 né será que é o primeiro inimigo aqui? não nossa, que louco de atentado olha que bichinho, mas agora a mão dele não é nem um pouco metida, né ah, mas já sumiu eu tenho que achar as cabeças deles, né acho que deu para ter uma ideia, né então quem fez o desbloqueio comigo, né ou comprou um cartão o console é só me pedir o link do jogo, tá vamos para o próximo esse aqui eu gostei bastante Super Street Racer ele está um jogo bem fácil bem tranquilo, tá bem divertido eu pulei o tutorial, né então vamos comprar algum carro, né porra, só tem esses carros legais para comprar caramba deixa eu dar uma olhadinha então qual que eu acho uma bonitinha aqui tem muitos carros não mas acho que depois vai ficar mais legal então tá então vai esse mesmo esse é um jogo difícil, cara sabe que eu não tenho muito tempo de jogar então eu não acho que não é muito coisa você não perde a direção muito fácil, né você não perde a direção muito fácil, né você não perde a direção muito mais fácil é a mesma hora que você bate essa aqui é uma versão mais fácil daqueles, lembra? os antigos Need for Speed, assim os antigos Need for Speed, assim é, só que o Flick não batia cara, mas muito emocionante pior que eu, não sei que existe eu não perguntei tem que dar uma leve maneirada, né é um jogo muito legal, sabe? eu adorei, sabe? aquele jogo fácil, assim tem pra ver que dá pra dar umas arrebentadas é, mas puxar aqui é uma maneirada não sei se eu vou mexer no carro, né não sei, depois se eu mexer no carro fica um pouquinho melhor é, mas é que é um jogo bem casual, assim que é gostoso jogar, mas com um descompromissado, né não dá pra exagerar muito enquanto eu no segurador mas também a atividade é bem tranquila nossa, eu queria passar por superfírio mesmo por isso que eu achei que ia cortar caminho que era uma calçadinha baixa, não é assim Já joguei com a porta aberta Jogo muito massa Muito massa mesmo Recomendo e adorei Esse aqui é só uma brincadeirinha Eu tinha feito só o tutorial dele Vamos ver agora qual vai ser o próximo jogo Vamos jogar esse aqui Animus Para quem gosta daquele estilo de jogo Mais difícil O gráfico está bem mais ou menos Mas esse tipo de jogo O que importa mais é a jogabilidade Nossa Já tem um desse daqui Para o Nintendo Switch Cara animal Eu adoro Não sei vocês Mas eu adoro Estilo de jogo Bom Era só para vocês darem uma olhadinha no gráfico mesmo Hoje tem bastante jogo Deixa eu matar o último Beleza Já deu para dar uma curtida Então esse Animus aqui Hairbinger Não sei como é que você fala Muito legal Esse jogo aqui Eu confesso que não tinha me chamado muita atenção Mas comecei a jogar Eu achei bem divertido Acabei trazendo aqui para o canal Esse é o Jumanji Então o jogo Que é o baseado no filme Esse com o rocha Eu achei bem legalzinho Ele tem os personagens que vão ajudá-lo Então aqui você tem que começar fazendo o tutorial Senão ele não vai abrir a porta E a primeira coisa a fazer É dar uma olhadinha aqui para o lado Então eu dei uma olhadinha aqui para o lado Agora eu vou apertar o L aqui para correr Tá, beleza Ele autorizou E agora vamos ver qual é o próximo passo Ah, aqui é para eu pular por cima de objetos Deixa eu ir correndo aqui E tentar pular por cima Beleza Tá, agora enquanto eu estiver correndo É para eu apertar o A Para ele dar aqui uma escorregada Vamos ver agora qual é o próximo objetivo Aqui eu tenho que atirar em umas estatuazinhas Deixa eu ver onde vai estar a primeira ali Então aqui eu posso pôr a mira aqui E apertar o ZR, né Ele deu um tiro Agora acho que se eu não me engano Ele vai pedir para eu atirar de novo Só que agora fazendo mira, né Então estou segurando aqui o ZL E vou atirar Deixa eu ver onde que está aqui o objeto Beleza, podem ver na porta ali que eu já tenho Eu já tenho dois, né Bom, vamos achar mais um então Ah, está aqui Beleza, ó Estão vendo, ó Já tenho dois Quando eu tiver quatro Ele vai liberar para eu poder passar Então agora eu tenho que achar os outros Vamos ver aqui onde que ele pôs Acho que está lá para cima, então A imagem do jogo não é muito boa Mas a jogabilidade eu gostei Deixa eu ver se eu achei todos Achei Ah, está até na esquerda aqui, né Na tela agora que eu vi Então beleza Vamos lá então E agora acho que eu já vou conseguir passar Ah, deixa eu ver o que tem dentro dessa caixinha aqui Coletei Coletei, legal, né Coletei Aqui já não tem nada para coletar Aqui também não Acho que isso aqui é uma energia Mas só quando eu estou com energia baixa Tá, aqui vai vir uns Uns seres, né Tá, já fiquei perto da pedra aqui Daqui a pouco acho que vai vir uns inimigos Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora Deixa eu só entender aqui o que eu tenho que fazer Porra, estão me atirando aqui as lazarentas Tá Deixa eu dar umas bordadas neles mesmo aqui Legalzinho que ele tem o time dele Acho que eu tenho que passar por um daqueles de energia Para eu pegar Agora peguei Eu não sei vocês Mas quando eu jogo na dock Eu já estou acostumado Mas quando eu jogo aqui no modo TV Nossa, eu nuvo bastante Isso que agora que eu ando jogando um pouco Porque eu ando Agora que eu ando jogando mais Por causa do Cara, eu achei bem legalzinho Vamos ver para frente Como é que fica o jogo Deixa eu dar umas bordadas aqui Beleza, ó Mais ou menos acho que já deu para ter uma ideia De como vai ser o jogo De como vai ser o jogo Não errei Foi dar o socão no chão aqui Soco é infinito, né? Ele só tem que carregar Já apareceu mais uma energia Beleza Não é um jogo difícil, tá? Legal que eu dei um soco Quando eu já tinha matado quase todo mundo Ah, nazareta Olha o cara Ah, acho que eu tenho que carregar isso aqui Aqui até Oh, meus amigos me ajudam pra caramba também Sou um bando de lêndia, né? Pelo amor de Deus Acho que está quase agora Legal que acabou o meu tiro, né? Então vamos pegar mais tiro Vai Ah, agora entendi Ali é tiro Como eu estou sem Então vamos Aqui não está entendendo por que é que é daqui, né? Eu acho que deve ter alguém me atirando pra cá Oh, beleza Demora um pouquinho pra encher? Já acabou de novo Vamos pegar então umas barras de energia Aqui Vamos dar uns Uns soquinhos Bater nesse polvo aqui Não sei que era meu amigo Ainda confundo um pouco eles Deixa eu pegar energia Será que eu não tenho mais tiro? Agora acho que está indo Bom, acho que já deu pra entender como é que é o jogo, né? Seria mais ou menos isso Assim que encher ali Eu consigo prosseguir E assim por diante E vamos agora pra finalizar The Manga Works Que é um jogo de celular, tá? Particularmente eu não achei interessante Mas pode ser que você já tenha jogado no teu celular E queira experimentar ele aqui no Nintendo Switch Vou mostrar aqui bem rapidamente, tá? Então deixa eu não vou nem mexer em nada aqui Vamos começar rapidamente, ó Então seria mais ou menos isso Acho que desse tem que ficar fazendo algumas coisinhas O jogo está em inglês, tá? Beleza Não vou nem perder tempo Tá? Então o que eu gostei mesmo, né? Foi o do... O do New Supper's Luxe Tale, né? Fantástico Nossa, vai ser um jogo muito legal E nossos filhos, né? Vão gostar muito também O do Super Street Racer Bem gostoso É um jogo fácil, assim, né? Dei umas nubadas ali porque eu exagerei O Animus Herbinger Não sei como é que se pronuncia Bem estilo Dark Souls, né? Um jogo muito bom E os outros, particularmente Eu já não gostei de nenhum Então esses são os lançamentos da semana, tá? E repetindo, né? Quem fez o bloqueio comigo Ou comprou um cartão ou console Não esqueça de me pedir o link, né? Do New Super Lucky's Tale, tá bom? Um abração a todos E até o próximo vídeo